Investir em nossas crianças é investir no futuro. Delmasso acredita no futuro com base na educação. Por isso, se reuniu com o professor Afrânio, com o administrador do Guará Luiz Carlos Júnior e pais de alunos da creche comunitária da QE38. Eles têm lutado para conseguir a cobertura na entrada da creche em um parquinho. Nossas crianças merecem essa atenção. Delmasso esteve em reunião com os representantes das comissões de aprovados dos concursos do GDF, com a conselheira Anilceia Machado no TCDF, com foco na contratação dos profissionais que são prioridades para o DF. Entre elas estão segurança, saúde, educação e transporte. Delmasso se reuniu com diretores da Regional de Ensino do Guará. Foram destinados recursos através de emenda ao PDAF para a instalação de ar-condicionados em todas as salas de aula das escolas do Guará. Lutamos pelo fim do preconceito e conscientização à epilepsia. Delmasso esteve no Encontro Nacional de Promoção à Cidadania e Apoio a Pessoas com Epilepsia, que reuniu pessoas de todo o Brasil. Pensando na segurança, Delmasso participou da reunião com o Conselho Comunitário de Segurança, o CONSEG, e os moradores do Lúcio Costa, pois destinou recursos para a compra de 32 câmeras interligadas com a 4ª DP, o 4º Batalhão e a Administração do Guará, que serão instalados nas principais manchas criminais do Guará e Lúcio Costa, dificultando a ação dos bandidos. Delmasso, o deputado da família. E aí E aí E aí Obrigado.